Música Nessa manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem se depara hoje, olha só, com funcionários dessa firma que é terceirizada aqui, que ganhou a licitação da Prefeitura de Pacajus, realizando o trabalho de colocar as manilhas, essas manilhas que servirão de escoamento para a água que está acumulada aqui na tão famosa Rua da Famel. Vamos aguardar e esperar, na verdade, que esse problema seja contornado, solucionado, até mesmo os funcionários que aqui estão. Meu chefe, essas manilhas aqui é para realizar o trabalho de escoamento da Famel? Com certeza. O trabalho que se iniciou já hoje ou foi antes? Faz mais uma semana que está iniciada, agora que está chegando as manilhas, que é para implantar, fazer a implantação das manilhas, para escoar aquela água de lá para cá. Tem uma previsão, assim, do período que irá ser feito esse trabalho? Não, iniciado já está. O final, eu não tenho bem certeza qual o tempo final da finalização da obra, não. Qual o nome do senhor? É Cláudio. Cláudio, muito obrigado pelas informações. Vamos agora, sabe o que? Nos deslocar até a parte onde também se iniciou esse trabalho, esse trabalho que está sendo realizado nesta manhã de segunda-feira. E aqui bem próximo à antiga BR-116, aqui próximo ao posto do Montemor, notamos também que manilhas estão sendo colocadas. É bem verdade que, como bem frisou lá o funcionário dessa empresa, disse que há mais de uma semana esses trabalhos estariam sendo, já teriam sido iniciados para ser mais precisos. Mas notamos aqui que apenas as manilhas estão sendo colocadas aqui nos devidos locais. Tem que ter a parte de perfuração, tem que ter a parte de escoamento por parte da água que fica acumulada aqui. Fica acumulada aqui, o pessoal passando, falando com a gente, reclamando. Mas assim, torcemos assim que essa situação possa ser resolvida, contornada, porque quem sofre com isso é a população. Quem sofre com isso é quem precisa transitar nessa rua do dia a dia. Olha, a situação aqui no bairro Banguê, mais conhecido como a rua do Zé da Mata, a gente observa aqui que está sendo realizado esse trabalho de pavimentação. Esse trabalho de pavimentação. Opa, meu chefe, tudo bem? Bom dia. O trabalho está sendo realizado aqui, está indo a todo vapor, como é que está? Rapaz, isso aqui está com mais de mês. Mais de mês. Mais de mês. É um trabalho que ia beneficiar, mesmo porque aqui, antes do calçamento, era um transtorno, né? Era um transtorno medonha, que era uma manta-lama, né? Poeira, no verão era poeira, né? E no inverno é lama. Mas agora estão fazendo o calçamento, né? Só tem que melhora, né? Mas essa obra está parada já há alguns dias. Falta de material, é isso? Falta de material, né? Passou umas duas semanas parada, né? É como foi semana passada, começaram de novo, mas parou de novo, ainda não vieram. Bem que estamos em um período chuvoso, graças a Deus, né? Mas, infelizmente, tem que dar prosseguimento. Exatamente. Aqui, ó. Como é que está aqui, ó. A lagoa d'água aqui na rua, né? Nada no Cucuríro, o calçamento está indo, né? Dá para terminar o vestido, né? Como é o teu nome? É Francisco. Francisco, dentro dessas obras que estão sendo realizadas, assim, é uma obra muito importante. Mas se pega, tem que se pegar para valer, para que comece e termine, né? É verdade, é que o prazo, eles disseram para mim, que era para terminar dentro de uma semana. Que uma semana nessa vai com mais de mês. Mais de mês. Aí, gente, é com a população, é a comunidade falando. Conversar aqui, como é o nome da senhora? Maria. Maria. Uma obra dessa que irá servir, mas que se termine, né? Justamente. Começou a terminar logo, né? Porque aqui estava horrível, aqui entrava água, os carros passavam, jogava água aqui nas casas. Era aquela coisa horrível. Eles é que sabem, quem mora aqui. Já, era para ter terminado. Era para ter terminado já. Quando não falta material, falta pedra, quando é o material, e assim, os homens vêm. Eles passaram um dia sem trabalhar porque o homem não pagou eles, aí demoraram uns dias. Aí pagaram os povos os dinheiros, era para ter terminado. A senhora Marta, a senhora falou em off para a gente aqui, que o encarregado até que teria vindo hoje aqui. Hoje que ele, estava hoje. O nome dele? Eu não sei, eu não sei dizer não. Mas ele veio aqui, faltou material. Ele veio, fez esse pedacinho aqui, mais dois senhores, aí eles foram embora. Se você analisar essa medição aqui, é em torno de 150 metros, ou de 3 pontos. Você sabia que logo, logo, os buracos já estavam ficando no meio. No calçamento novo? No calçamento novo, o calçamento novo, meio e meio. Daqui um dia já está do mesmo jeito. Está aí. É o povo, Alex Botinegro, é o povo botando a boca no trombone. Agradecendo pela obra, mas que essa obra seja concluída. A demora. A obra que era para levar uma semana, 15 dias, está com mais de mês. Mais de mês isso aí. Quando não é a areia, é pedra que falta, né Carlinho? Está com mais de mês essa obra. É, Chico Neto, para concluir aqui minhas palavras, é o seguinte, essa rua, esse pedaço de rua, que dá uns 50 metros de rua, em 60 metros. O que é o nome dessa rua aqui? É rua Francisco Jardilino. Isso. O que aconteceu? Essa rua está com mais de 30 anos. Entrava prefeito, saía, prefeito nunca foi feito. Entrava vereador e nunca foi feito. Essa rua, todos os sábados reclamavam, ligavam para a rádio, reclamando, trouxeram a reportagem, o seu Chico Neto, o senhor veio na época, o senhor filmou hoje na época, né? Foi eu que trouxe, na época liguei, vocês vieram. Então, nós filmamos aqui a rua, todo sábado eu reclamava, foi muita reclamação aqui. O secretário de obras, no caso, o Claudio Dantas, ele permanece assim, ele sempre vem nessa obra aqui para dar alguma explicação, alguma coisa? Eu nunca vi ele não, eu nunca vi aqui não. Eu conheço ele, mas nunca vi aqui não. Eu não conheço as pessoas, a gente precisa dos, como é que chama, dos vereadores do nosso bar, fantasma. Eu não sei nem quem é. Mas aqui o próprio Cássio era para estar presente. Com certeza, para ver como é que nós estamos, a nossa rua, a Muriçoca, que a gente não sabe nem a conta de Baigon que a gente joga. Cadê o carro, de que pobreza, as Muriçoca, os visoros da DEM, cadê dentro de Pacajus, pelo amor de Deus? Dona Morta, boa lembrança, principalmente do espírito chuvoso, né? Porque esse chuvoso aqui, a doença, muita Muriçoca, eu quero saber, cadê esse carro aqui dentro de Pacajus, que eu não vejo, eu não vejo. Como é o nome do senhor? Chico? Neto, seu Chico, aqui, quando o seu Aurí ainda estava, não é adulando não, viu? Mas a verdade, a gente tem que dizer, não era todos os meses, nem todo dia, mas de 15, 15 dias, aqui e acolá ele mandava pavorizar e mandaram abrir as nossas portas. Era como nós, dormia mais aliviada. Hoje, meu oço... É cheio de Muriçoca, mas em casa é ventilador, dois ventiladores e Muriçoca, rapaz. E eles não imaginam os visoros da DEM, só o que está dando é a DEM. Eu tenho criança de 4 anos. Podemos afirmar assim, a população pede socorro? Pede socorro mesmo, o prefeito olha pra nós, que nós votamos nele. Temos nosso voto de confiança. Depois que esse prefeito, eu nunca vi o carro do besouro de fumaça passar aqui, desde o começo do ano, nunca vi. Nunca. Eu estava, ainda estava. E aí, gente, é o povo metendo a boca no trombone, é o povo reivindicando melhorias. Começamos pelo calçamento, entramos no outro assunto, no caso, o Fumacê, até mesmo a questão da Muriçoca. Caminhão do lixo, como é que está a coleta? Passa, passa. Um dia ou outro não, ele passa. Um dia ou outro não, ele passa. A coleta está ok? Está certa, a coleta. Parabéns eles. Eu estou aqui com o Sr. Raimundo Nonato, ele que faz parte, trabalha nessa obra. O que está vendo, Sr. Raimundo Nonato? O negócio é que está faltando material, está aí, ela está aí pro próprio. Vocês começaram esse serviço há quanto tempo já? Está mais de mês mesmo. Está aí, ela que mora aqui, da Merenda, nós já tudo. Quer dizer, e o encarregado dessa obra, quem é? É o Antônio Filho. No caso, o secretário de obras designou aqui o Antônio Filho para tomar de conta dessa obra aqui. Pô, aí não manda material, está aí desse jeito, está aqui a casa dela, está a casa desse rapaz aqui também. Difícil assim, né? Difícil, como é que a gente ganha isso? Complicado. Eu vou passar de moto aqui, se vocês tivessem vindo, semana passada, estava aqui um monte de areia, um monte de pedra. Não dava nem para moto passar, porque o buracão de lama, está aí, ó. A porta passando direto aqui, direto. Aí. Eu trabalho nesse calçamento ali, para é marido. No calçamento ali, está ali a prova ali. É o relato. Eu volto com vocês. Eu volto com vocês.